O Bernie Sanders foi quase o candidato do Partido Democrata e ele não é socialista, ele é comunista, né? Seria um passo além. Então, essas duas coisas, você quer comentar a questão de como é que um cara que é comunista quase vira presidente americano e esse ponto de o que pode acontecer no Brasil se a gente reverter essa reforma trabalhista? Porque eu não imagino como a gente vai sair de 12 milhões de desempregados cair isso aí, piorando a contratação de pessoas. Eu não imagino. Então, esses dois fatos. Como é que um comunista pode quase ser candidato americano e o que pode acontecer com o Brasil? Primeiro, respondendo sobre o Brasil, isso é interessante porque a gente tem uma legislação trabalhista extremamente complexa e não só de como você contrata e como você demite, mas os impostos que ambos pagam. Não é só ruim para o empregador, é ruim para o empregado também. Ele fica engessado. Então, por exemplo, se você quer... Você é um cara que está começando a sua vida de trabalho, você quer ter dois empregos. Você quer fazer meio aqui, meio lá. Fica super difícil de você fazer, que é uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos. Você começa o seu trabalho e você faz três horas num lugar, quatro horas no outro. Os part-time jobs. Isso. E fica mais simples de você pegar a experiência e até depois você ter um emprego melhor no futuro. Isso é muito difícil no Brasil. O que aconteceu? Na reforma trabalhista no governo Temer, saudoso presidente, que se não fosse bandido era bom ou presidente. Podia só não ser bandido, né? Mas, enfim, o ponto é... A reforma trabalhista fez um pequeno avanço de tudo que a gente precisa. Então, de novo, compara com Dinamarca. Era pegar a CLT, jogar no lixo e reescrever uma coisa bem mais simples e bem menos engessada. Mas não fizeram isso. É difícil de fazer isso porque está na Constituição. Mas a CLT é uma herança de uma carta fascista. Lógico que depois ainda incharam ela mais ainda. que não existe em mais nenhum lugar do mundo. Até na própria Itália isso foi revogado lá nos anos 70 e fizeram uma outra legislação trabalhista. Se ele realmente revogar o pouco de melhora que nós tivemos, quer dizer, a gente não está bom, né? Vai piorar. Então, é bem grave isso. E, assim, eu até tenho conversado com a Ana. A gente fez uma live semana passada. Não, começo dessa semana. E ela falou, gente, o Biden está fazendo nos Estados Unidos tudo que ele disse que ia fazer. Então, vocês estão surpresos como é uma coisa lula. A popularidade dele está bem baixa. É, aí, assim, nossa, estou surpreso, estou chocado que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Pô, pega o programa de governo dele, o que ele falou, o que a Câmara falou. Estava tudo lá. O Lula, a mesma coisa. Quer revogar a reforma trabalhista, quer revogar a reforma da Previdência, quer regular a mídia, né, redes sociais, etc. Então, assim, tudo que ele está querendo dizer, que ele disse que quer fazer, ele está falando. Aconteceu isso na Argentina, né? Eles fizeram tudo que eles falaram, a Argentina quebrou de novo. É, é muito louco. Porque, ao mesmo tempo, ele também quer comer caviar e tomar whisky, 21 anos, royal salute, motherfucker. O pitch.